Música A campanha municipal de doação de órgãos será realizada em Londrina durante o mês de setembro. As informações com a repórter Fiamma Eloísa. A campanha Setembro Verde é organizada pela Comissão de Procura de Órgãos e Tecidos para Transplantes, a Copote. Glaucia Reis é assistente social da Copote. Glaucia, qual o objetivo dessa campanha? Nós temos a intenção de despertar na sociedade a conversa sobre a doação de órgãos. Doação de órgãos se fala de morte. Então a pessoa quando vai falar da sua doação, ela vai ter que abordar a sua morte. A pessoa quando conversa na sua casa com seus familiares, ela está pensando na sua morte e na morte dos demais da sua casa. Então é um tema muito difícil. Então essa campanha, fale sobre isso, é para a gente despertar. Fale sobre isso, fale sobre doação. Por isso que a campanha tem esse nome, né? Quais atividades serão desenvolvidas pela campanha ao longo do mês de setembro? Nós já tivemos aí o lançamento da Câmara, na Câmara de Vereadores. Nós tivemos uma parceria com a Associação de Mulheres de Negócios. Nós tivemos um desfile de modas no Shopping Boulevard com mulheres que foram transplantadas, mulheres que foram doadoras de seus filhos, de seus maridos. São mulheres maravilhosas que falaram sobre isso e decidiram sobre isso, sobre a doação. Então foi o início, né? E agora nós vamos ter, dia 16 de setembro, um encontro especial com padres, pastores, líderes religiosos do meio espírita e outros que queiram participar, que forem ligados à liderança religiosa, para a gente refletir e orientar esses líderes religiosos das questões da fé e da ciência relacionadas à doação de órgãos. Dia 27 de setembro nós vamos ter uma grande corrida e caminhada no Lago Igapó, ali em frente ao Consórcio União, naquela região ali do Lago 2. Uma grande corrida com pessoas que receberam órgãos, famílias que doaram órgãos, pessoas que estão aguardando órgãos e a sociedade, corredores, atletas que gostam do tema da solidariedade. E a gente vai estar organizando um grande evento com shows e apresentações culturais ali no Lago Igapó 2, dia 27 de setembro. Como está a questão da doação de órgãos em Londrina? Graças a Deus nós temos alcançado algumas vitórias, mas ainda está muito longe da necessidade de atender a fila que aguarda. O ano passado nós tivemos de janeiro a julho em torno de oito doações de múltiplos órgãos, foi bem pouco. Esse ano nós estamos com mais de 30. A gente teve um aumento bem significativo. E isso porque as pessoas estão falando sobre isso, tomando decisões. Mas a gente tem aí no Paraná cerca de 2 mil pessoas aguardando um órgão. No Brasil, 30 mil pessoas numa fila de espera. É um volume muito grande. Por isso nós precisamos tomar providências em relação a mudar essa história. E como os interessados em ser doador devem proceder? Existe um cadastro? Como funciona, Glaucia? É muito simples. Fale sobre isso na sua casa. À medida que a pessoa conversa na sua casa e ela diz, eu quero ser doador ou não quero ser doador, a família dela vai se sentir segura no momento da morte dela. A morte é uma questão garantida na nossa história. A única certeza que todos nós temos que vamos viver é a nossa morte. Não tem como fugir dela. E aí nós precisamos decidir o que fazer conosco, a hora da nossa partida. Então, não precisamos fazer cadastro. Houve um tempo em que havia uma carteirinha. Alguns países têm um sistema de carteirinha, de cadastrar, e entra num sistema nacional de informatização lá. No Brasil não é assim. A pessoa, ela decide fazer a doação, ela informa a sua família. E a família vai tomar a decisão na hora da morte. Vai dizer, sim, eu quero doar porque ele dizia que era doador. Não, não quero doar porque ele dizia que não queria ser doador. É bem simples, é só tomar a decisão e informar a sua família.